Diogo Cão foi um explorador português que se destacou como navegador durante a Era das Grandes Navegações. Ele fez duas viagens ao longo da costa oeste da África, no ano de 1480, explorando o rio Congo e as costas das atuais Angola e Namíbia. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Pouco se sabe sobre o início da vida de Diogo Cão. Segundo sua história, ele nasceu em Vila Real, Portugal, por volta de 1452. O seu avô se chamava Gonçalo Cão e tinha lutado pela independência portuguesa na Batalha de Aljubarrota. Em 1480, Diogo Cão estava navegando ao longo da costa da África a serviço de Dom João II. Há registros de que ele tenha regressado a Portugal com navios espanhóis capturados. Em 1480, através do Tratado de Alcáçovas, Portugal havia garantido o monopólio de exploração da costa oeste da África. O rei Dom João II agiu rapidamente para expandir seus domínios. Em 1481, uma frota de dez navios foi despachada para o que seria conhecida como a Costa do Ouro, para construir a fortaleza de São Jorge da Mina. O forte serviria como centro comercial e um importante ponto de reabastecimento para as viagens portuguesas. Dom João II também reinstituiu um programa de exploração da costa africana, uma iniciativa que estava suspensa durante a guerra com a Espanha. Diogo Cão foi selecionado para liderar a primeira viagem de exploração de Dom João II em 1482. Diogo Cão encheu o seu navio com pilares de pedra com a cruz da Ordem de Cristo. Esses pilares estavam gravados com as armas reais portuguesas e o plano era erguer um pilar em cada local que descobrisse. No caminho, ele parou no recém-construído castelo de Elmina, para abastecer a frota com mais suprimentos. Diogo Cão descobriu o estuário do Rio Congo, provavelmente em agosto de 1482. Lá ele colocou o primeiro pilar de pedra, atestando a soberania de Portugal. Este pilar se mantém até hoje no lugar, embora em ruínas. Ele também navegou pelo grande Rio Congo com uma curta distância. Iniciou um comércio modesto com os nativos do Reino Bacom. Os nativos comentaram que seu rei morava mais acima no rio. Então, ele enviou quatro homens ao encontro do rei, e manteve quatro nativos para servir como embaixadores do Congo em Portugal. Diogo Cão, então, desceu ao longo da costa do que seria hoje a atual Angola, e colocou um segundo pilar de pedra no Cabo de Santa Maria, provavelmente marcando o término desta viagem. Ele regressou a Lisboa em 8 de abril de 1484. Durante o regresso, ele descobriu a ilha de Anobom. Dom João II o promoveu a cavaleiro da corte, e lhe concedeu um salário e um brasão onde estão representados os dois pilares de pedra. O rei também pediu para que ele voltasse ao Congo para repatriar os quatro homens que ele havia deixado para trás. Diogo Cão, então, partiu para sua segunda viagem, a qual duraria de 1484 a 1486. Ele foi acompanhado por Martim Berraim. Berraim foi um cartógrafo e navegador. Ele foi responsável pela construção do primeiro globo terrestre. Ainda vamos produzir um episódio especial para contar essa história. Voltando à história de Diogo Cão, já no Congo, ele colocou mais dois pilares de pedra. O primeiro foi em Cabo Negro, Angola. O segundo em Cape Cross. O pilar de Cape Cross provavelmente marcou o fim da exploração para o sul, onde a expedição já havia percorrido cerca de 1400 quilômetros. Diogo Cão subiu o rio Congo, que julgava conduzir ao reino do Prestes João. O reino de Prestes João foi objeto de uma busca, que instigou a imaginação de gerações de aventureiros. Ainda vamos produzir um episódio especial para contar essa história. Mas, voltando para a história de Diogo Cão, ele estava subindo o rio Congo onde chegou até a vizinhança de Matadi. Ali, em outubro ou novembro de 1485, junto às cataratas de Elala, ele deixou uma inscrição gravada em pedra, que testemunha a sua passagem e a de seus homens por ali. Aqui, chegaram os navios do rei Dom João II de Portugal, Diogo Cão, Peruanes e Peru da Costa. Não se sabe ao certo, se Diogo Cão morreu nesta exploração ou voltou para Portugal. Seus homens chegaram em Portugal em algum momento de 1488, liderados por Bartolomé Dias, que se tornaria o sucessor de Diogo Cão na exploração. Segundo uma legenda escrita no mapa de Enricus Germanus, de 1489, Diogo Cão havia morrido no Cabo Cross. Entretanto, João de Barros e outros escreveram sobre seu retorno ao Congo, onde ele havia participado de um carregamento de nativos para Portugal. Os quatro pilares erguidos por Diogo Cão, em suas duas viagens, foram descobertos ainda em seus locais de origem. Hoje ainda é possível ler as inscrições em dois deles, o do Cabo de Santa Maria e do Cape Cross, datadas de 1482 e 1485. Os pilares do Estuário do Congo, do Cabo de Santa Maria e o Pilar do Cabo Negro, encontram-se no Museu da Sociedade Geográfica de Lisboa. Assim, com seus feitos, Diogo Cão deixou seu nome gravado na história das grandes explorações. Obrigado por ouvir Grandes Expedições! Você pode encontrar mais histórias aqui em nosso canal, no YouTube ou em sua plataforma preferida de áudio. Não se esqueça de curtir esse episódio e seguir o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio!